Quando estou viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alega, se passa por minha terra O rincão é mais florido, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, dor se resumindo e florida Onde vive criança, a minha infância querida Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre, a vida do cancioneiro Às vezes sorrindo com água, cantando com desespero Vendo de todas as águas, o nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro a minha vida Cantando que eu conheci a minha prenda querida Viverá sempre comigo, o resto de minha vida Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Viva Cecília, é bonito demais